Eu me peço encantado, sei, meu namorado é rei, nas lindas do caminho, onde andei, no passo da estrada só posso andar, tenho a minha amada a me acompanhar, de longe léguas cantando eu me levo, faço tréguas que eu mesmo assim, de fundo quero ser seu, já me fiz pra ver lá, por causa...